Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é uma continuidade do assunto que eu falei no último, onde eu contei pra vocês como foi a nossa experiência de desfraude. Então no vídeo de hoje eu venho contar 10 coisas que podem te ajudar para esse processo de desfraude do seu filho. E eu falo pode te ajudar porque cada criança tem uma particularidade, tem coisas inclusive que eu vou linkar aqui, que não ajudaram muito nas minhas tentativas anteriores ao tempo que deu certo, mas enfim, espero te ajudar e não trazer dicas óbvias como leve seu filho para fazer xixi com você. Eu sempre vejo essa dica, gente, qual é a mãe que não leva o filho para fazer xixi, se eles estão sempre grudados na gente, né? Então vamos para a primeira dica. A primeira coisa que você vai precisar é paciência. O desfraude é um processo que tira a gente da zona de conforto, né? É tranquilo, a gente está lá com o bebê, a gente não precisa se preocupar se tem um lugar para ele fazer, se ele vai aceitar fazer lá, se ele vai comunicar. Então como a gente sai dessa zona de conforto e no começo é bem chato, escapa mais, é meio tenso sim. Eu acredito que a paciência vai fazer toda a diferença para que a gente não traga uma forma negativa em relação àquele processo que pode fazer ele se tornar ainda mais longo do que seria. Estou com um barulho aqui no vizinho, obra, mas acho que vocês estão me ouvindo bem. Então paciência com certeza é uma coisa que vai te ajudar. Fiz uma colinha aqui porque eu não vou editar, então vamos para a segunda dica. Esse livro eu comprei, livros, itens que podem te ajudar. Esse aqui ele é muito famosinho. Na minha primeira tentativa com a Elisa eu fui no shopping e eu, ai eu quero, preciso. Até não me reconheci porque não sou essas pessoas que, vamos comprar, vamos consumir. Mas acho que foi quase que um pedido de socorro. Me ajudou um pouco, porque quando eu inseri esse livro não foi nessa vez que deu certo. Eu falei no último vídeo que eu fiz três tentativas, 2 e 1, 2 e 3, 2 e 5 e com 2 e 5 deu certo. Então agora por último me ajudou a fortalecer o processo, mas não foi determinante. Mas eu acredito que o livrinho é uma coisa que ajuda sim. Então a história de um ratinho, é um livro bastante interativo, apesar de eu ter achado ele um pouco caro. Eu acho que eu paguei 50 e pouco, então tem essa parte assim mais interativa. Eu recomendo, eu só acho que eu usei ele num momento errado. Mas livros é uma coisa que com certeza pode te ajudar. A terceira coisa que pode te ajudar são adesivos. Eu não usei isso nessa última tentativa, mas usei nas outras. Quando fazia um xixizinho, colava um adesivo. Tem outras formas de utilizar adesivo. Tem gente que faz um caminho e daí vai completando até chegar no final, ganha um presente. Não sei de que forma você vai poder explorar essa técnica, mas ela funciona pra muitas mães. Quarto link, quarta coisa que eu quero indicar é um link que eu vou colocar aqui embaixo, que é a história do amigo Cocô. Essa historinha me ajudou demais, porque eu falei lá no outro vídeo que teve, assim, no desenrolar do processo, a Elisa demorou pra querer fazer o Cocô no vaso, no pinico. Então essa história do amigo Cocô fez muito sentido pra ela. A gente tinha uma história muito bonitinha, que fala, é o Cocô falando pro menininho, que é amigo dele, e que ele não gosta de cair na fralda, porque ele fica esmagado, ele fica triste. Ele gosta de cair no bacio, onde ele fica feliz, porque cai na aguinha, porque faz tibum. E essa história até é bem recente, assim, eu não tinha visto esse link há muito tempo. Eu acho que realmente é uma coisa que vale a pena mostrar pra criança e que começa a assimilar melhor essa questão do Cocô, já que, pelo que eu percebi, na maioria dos casos, o Cocô é uma das partezinhas mais chatas, assim, do desfraude. A quinta coisa que pode te ajudar foi uma coisa que eu fiz no começo pra fazer com que a Elisa fosse ao pinico, fosse ao bacio, já que só falando, filha, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô, ela não topava. Então eu colocava o despertador com uma musiquinha. E cada vez que tocasse, eu expliquei pra ela essa brincadeira, cada vez que tocasse, a gente sairia correndo e ia fazer o xixi. Então, ela começou a ver isso como algo divertido. Então, fazer uma brincadeira, assim, com musiquinha de despertador, talvez vai poder chamar a atenção do seu filho. E na primeira parte do desfraude da Elisa, me ajudou demais. Depois eu fui desvencilhando ela dessa prática, até pra que ela fosse ganhando convicção e... E essa percepção de me avisar, né? Mas me ajudou bastante no começo, muito mesmo. O sexto item que pode te ajudar, tá aqui do meu lado. Esse piniquinho fofo, uma amiga querida emprestou. Ele tem a parte aqui, né? Que a gente tira pra higienizar, eu acho ele bem prático. Infelizmente, né? Não é um pinico barato. Também não acho que pra criança faça tanta diferença, mas pra mim ajudou o fato de ele ser prático pra lavar, né? Então, um pinico ou um adaptador de vaso é uma coisa que pode te ajudar. Particularmente, eu não queria usar nenhum dos dois. Eu gostaria de já incentivar direto o bacio, até porque, apesar de eles aceitar os dois, quando ela vem aqui embaixo, que é o banheiro que a gente deixa o pinico, ela sempre escolhe o pinico. Então, talvez até remover o pinico, né? Desse processo, talvez demore um pouquinho. Então, por mim, eu não teria inserido o pinico. Mas o pinico me ajudou bastante, chamando a atenção dela. E também, no começo, a criança fica mais segura, sentadinha, onde ela consegue colocar os pezinhos no chão. Então, pinico e adaptador de vaso pode te ajudar bastante. Gente, uma coisa que ninguém me disse, ninguém me disse. Eu usei tanto, tanto sandália de borracha, sandálias de borracha. Meu, tá até surradinha. O desfraude, gente, quando ele escapa, ele não pega só a roupa, ele pega o calçado também. Então, imagina o xixi vai correr pra dentro do tênis. Às vezes, você vai ter que lavar aquele tênis. Tá chovendo, vai secar. Gente, sandalinhas de borracha. Meu, tá até surradinha, assim, ó. Você tá tendo que lavar. E pros meninos tem também, né, tipo crocs. Quando escapa, isso aqui é muito fácil de lavar. Sandália de borracha, sem dúvida, é uma coisa que vai te ajudar. Essa não pode te ajudar, ela vai te ajudar muito. Bom, a oitava dica tá um pouco tendencioso, porque eu sou mãe de menina, mas já vou explicar a versão menino. Como a gente vai precisar de roupas leves, porque a criança, se você desfraudar no verão, como a maioria das mães, vestidinhos, gente, os vestidinhos ajudam muito. Porque quando a criança vai, toca a musiquinha lá, ela começa a te avisar, sai correndo, só puxa a calcinha, né, pra baixo. E no caso dos meninos, shortezinhos mais fáceis de tirar. Então, roupas fáceis de tirar, com certeza vão te ajudar também nesse processo. Vamos lá então, pra nona dica. Que, gente, essa aqui, assim, cadeirinha de carro é muito tenso, porque você traz ali o seu filho sem fralda, quando ele ainda tá ganhando confiança, escapa, tem que tirar a cadeirinha, tem que lavar a cadeirinha, tirar todo aquele pano, lavar, secar. Coloque uma fralda, embaixo da bunda do seu filho, meio abertinha, assim, com certeza isso vai te ajudar. Eu tive uns dois escapes na cadeirinha, que foi bem chato. E quando escapou, ela já tava, assim, um pouco mais confiante, não tava muito no início. E aí eu não tava, assim, cuidando de deixar a fralda bem alinhada, assim, bem embaixo mesmo, de onde a criança senta. Então, escapou, eu tive que lavar, e me deu um trabalhão. E depois eu comecei a cuidar bastante dessa fraldinha embaixo, assim, da bundinha. Mas daí depois não escapou mais também. Mas se você anda de carro com a sua criança, tá desfraudando, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. E a décima coisa que eu quero indicar, que eu acho que deve ser também um dos recursos que as mamães mais procuram, são musiquinhas que falam de desfraude no YouTube. Se você colocar lá desfraude, vai aparecer várias musiquinhas legais. Tem uma musiquinha lá que, não, não vou cantar pra vocês, mas é muito engraçadinha, né, do cocô. E uma coisa que eu acho que fazia diferença na hora de ouvir uma musiquinha no YouTube, é que quando eu via que era cocô, ou que ela queria fazer xixi, mas não era muito xixi, enquanto ela assistia um pouquinho ali sentada, dava tempo, assim, de ela fazer. Então, isso ajuda o seu filho a esperar ali, né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer a criança ficar sentadinha ali um pouco, que no meu caso era um desafio no começo, a gente já acaba dando mais consistência, assim, pro processo, né? Gente, última coisa que eu quero falar, né, essas foram as 10 dicas, é que cada vez que a Elisa errava, no começo erra mais, vai errando menos, depois para de errar, né, os escapes. Os últimos, eu pensava assim, cada vez que ela errar, é um passo a mais para que ela não erre mais, porque eu via que ela ficava desapontada, eu até falei no vídeo anterior, que eu ficava, puxa, que filha... eu ficava lamentando, né, puxa, filha, que pena e tal, em vez de dizer, poxa, por que você fez isso e tal, né? Então, a gente tem que ver também o erro como parte desse processo de aprendizado tão bonito, né, desse marco de desenvolvimento da criança. Então, é isso, gente, espero que essas dicas ajudem, algumas delas, pelo menos, aí a vocês, mamães. Obrigada por assistir. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês, responder uma pergunta, e vão ficar esses três vídeos aí no canal sobre esse assunto, que eu vou falar por onde começar, lembrando que eu sou apenas uma mãe que acabou de fazer esse processo dar certo. Um beijo, e até o meu próximo vídeo. Tchau!